Rapaziada, estamos em Big Beach, essa é a última praia que nós vamos visitar antes de ir embora, estamos indo embora amanhã, de uma viagem muito contente, feliz e alegre, de muita alegria e felicidade, de mocidade e tudo mais. Certo, então deu pra vocês terem uma ideia de quanto bonito é o Hawaí e deu pra ver todas as praias possíveis e imagináveis aqui, é lógico que não deu pra em todas, todas, mas a gente foi em várias praias bem legais, as principais e agora vamos visitar a última praia e estamos indo embora amanhã. Estão pensando em quem sabe mudar aqui para o Havaí, talvez se aposentar aqui né? Talvez se aposentar aqui né? Então é isso rapaziada, vamos curtir essa última praia que se chama praia grande né? No caso, se for traduzir. Então foi! Bom, vou te falar que uma das minhas praias favoritas por enquanto foi essa praia aqui e na real me lembra muito o Brasil essa praia aqui na verdade, me lembra meio Ubatuba, sabe? E a cor da água que sensacional, que é isso, lindo demais essa aqui, areia, areia branquinha, bem farofinha, legal, gostei dessa praia aqui. Rapaziada, aqui E acaba essa trip do Havaí, fico muito feliz com todos os comentários que vocês colocaram desde o início quando eu comecei a fazer o diário aqui dessa trip, então galera, muito obrigado, muito obrigado aos novos inscritos e a todo mundo que curtiu essa trip aqui do Havaí, certo rapaziada? E eu vou falar como eu sempre digo pra vocês né? Vamos curtir não só o destino, mas também vamos curtir a jornada, porque ela é muito importante e see you guys next time. Bom rapaziada, esse aqui são os nossos últimos momentos aqui no Havaí, estamos preparados pra voltar pra casa, San Diego, trabalhar, tudo que a gente costuma fazer e nós vamos fazer uma coisa que é uma tradição aqui no Havaí, que é quando você chega aqui você ganha este lei, certo? Ok, então aí você tem que cortar ele no meio e tem que jogar ele na água, por que cortar ele no meio? Pra que não pegue nenhum peixe, entendeu? Então essa é uma tradição, eu tô levando o meu de volta porque o meu é feito de um coco, uma paradinha, não sei exatamente o que que é, o da Michel é feito de flor, então é de boa, todo mundo retorna no mar. Então esses aqui são os nossos últimos momentos aqui no Hawái, espero que vocês tenham curtido esse belo rolê aqui pelo Havaí, certo? Então muito obrigado a todos vocês meus jovens. Tchau, tchau.